Olá investidor, olá investidora, bem-vindos ao canal com vocês, Peterson Siqueira falando de investimentos, falando de fundo imobiliário. Você quer saber sobre os fundos imobiliários? Então você está no local certo. Meu canal aqui, ele está fazendo algumas análises de fundo imobiliário, que é o ativo que o pessoal tem mais comentado, tem mais sugerido para que eu fale, para que eu comente sobre fundos imobiliários. Com vocês hoje, então, nós vamos analisar o fundo imobiliário que tem o seguinte código, CTXT11. Eu vou deixar, então, registrado aqui na descrição do vídeo o código exato, são muitos códigos para você comprar fundos imobiliários, não dá para ficar decorando todos os códigos. Então, se você quer saber de algum fundo imobiliário, você procura o código, depois você faz as compras na Bovespa. As compras de fundo imobiliário, você pode comprar por corretora de valores usando o Home Broker ou usando a página da corretora. A grande vantagem é que algumas corretoras, a exemplo da Rico, elas não cobram taxa de corretagem para quem compra fundos imobiliários. Uma outra vantagem de fundo imobiliário é que você não paga imposto de renda no recebimento dos proventos. é aquele valor que você recebe todos os meses de aluguel. Então, são grandes vantagens aí para o fundo imobiliário. Tem gente que só tem fundo imobiliário na carteira, tem gente que vive disso, que já atingiu a independência financeira, fazendo investimentos em fundos imobiliários. Realmente, fundo imobiliário é um bom investimento. Você consegue, sem se preocupar muito, ter uma fonte de renda passiva com fundos imobiliários. Tá ok? Então vamos adentrar aí algumas características deste fundo imobiliário, que é do Centro Têxtil Internacional. Vamos lá, algumas anotações que eu fiz aqui para passar para vocês, para auxiliá-los, para você ser auxiliado a escolher o melhor ativo que você vai colocar na sua carteira. Tá ok? Vamos lá. Centro Têxtil Internacional. Qual é a característica deste fundo imobiliário? Eu separei aqui para vocês algumas coisas que eu acho importante você saber deste fundo imobiliário. Vamos ver aqui então. Este fundo é constituído de forma de condomínio fechado e o seu resgate será feito somente com o término de duração. Ou seja, quando o fundo imobiliário, ele foi constituído, ele foi constituído de forma de regime fechado e quando tiver ali o término da duração do prazo dele, o valor será devolvido aos cotistas. Vai cair lá o valor na sua conta da sua corretora de valores. Se não houver ali uma mudança e eles resolverem pegar o dinheiro e aplicar em outros locais, o dinheiro é devolvido para você. Só que se a Assembleia decidir que o fundo deve permanecer, fazer outros investimentos e outros aportes, você ainda continua recebendo os proventos do seu fundo imobiliário. Tá ok? Então, este Centro Têxtil aqui, ele é constituído sobre a forma de regime fechado. O valor da cota deste fundo imobiliário é bem baixo. É um valor de R$4,20. R$4,20 é o que você precisa ter de dinheiro para comprar uma cota deste fundo imobiliário. Este valor eu pesquisei no dia 11 de 5 de 2018. Então, você já deve estar vendo aqui esse vídeo em data posterior dessa data. Talvez tenha alguma oscilação ou para cima ou para baixo, mas vai girar em torno disso aí, R$4,20. O IPO deste fundo ocorreu em 2012, no dia 12 de 12 de 2012, ou seja, tudo 12. 12 de 12 de 2012, o IPO de R$1. Então, quem entrou no IPO comprou por R$1 e hoje já tem uma cota aí superior a R$4. Então, teve aí uma grande valorização desde o IPO. Tá ok? O administrador deste fundo imobiliário é o Rio Bravo. Rio Bravo, então, é o administrador deste fundo imobiliário. Deixa eu ver aqui o que mais que eu separei para vocês. A cotação nos últimos 12 meses. Como é que foi aí a cotação nos últimos 12 meses desse fundo imobiliário? Tivemos aí uma baixa de 0,71%. Então, nos últimos vezes, esse fundo imobiliário registrou baixa, ou seja, foi negativo ali. Ninguém ganhou muito com ele nos últimos 12 meses. Só que, levando em consideração o ano todo de 2017, este fundo teve uma alta. A alta de mais 16,53. Então, foi alta de 16,53. Então, aí no ano de 2017 foi um ano bom, porque ele registrou alta. Não estava em queda, estava em alta. Provento. Quanto é que um cotista vai receber se ele tiver cotas desse fundo imobiliário? Ele vai receber 0,03 centavos. 0,03 centavos é o que você vai receber se você tiver cotas deste fundo. Ou seja, cada 4 reais e 20 centavos que você tiver uma cota, você vai receber 3 centavos. Aí você pode me falar o seguinte. Tá bom, Peterson. 3 centavos é pouco. Gente, uma coisa você tem que saber. Pensamento de rico e pensamento de pobre. O pobre, ele não se contenta com pequenos valores, ele fica infeliz, ele fica chateado, ele não dá importância. Quem tem mentalidade rica, ele dá muita importância aos centavos. Porque 3 centavos não é nada. Agora, mas se você juntar um monte de 3 centavos, é um valor alto. Por exemplo, se você tiver uma cota, você recebe 3 centavos. Se você tiver 100 cotas, é 3 centavos de 100 cotas. 1.000 cotas é 3 centavos de 1.000 cotas. 10.000 cotas é 3 centavos de 10.000 cotas. Ou seja, é aquela máxima que o pessoal da roça do interior falava. É de grão em grão que a galinha enche o papo. Então, pense bem que é de grão em grão que a galinha enche o papo. Se você tiver fundos imobiliários na sua carteira, é 3 centavos aqui, é 50 centavos ali, é 1 real lá, é 80 centavos lá colar. Quando você vê, você está recebendo um patrimônio muito bom todos os meses na sua carteira. Então, não se preocupe muito com centavos, com pouco valor que você vai receber de provento. O importante é você escolher os melhores ativos, receber provento todos os meses e reinvestir. Esse é o segredo da riqueza, é o segredo para você ficar rico, para você ficar milionário e para você atingir a independência financeira. Não se preocupe muito com valor baixo, se preocupe em fazer aportes, em comprar ativos, para você ter o máximo de renda passível que você puder. Fazendo assim, você vai trabalhar e o seu dinheiro vai trabalhar para você também e você vai ver que sua vida vai mudar. Toda hora vai estar entrando dinheiro na sua vida, 1 centavinho aqui, 1 real ali, 100 reais lá e você vai ver que sua vida vai mudar para melhor. Quando você começar a pensar como gente rica, você vai se tornar uma pessoa rica. Tá ok? Vamos continuar então. A liquidez desse fundo imobiliário. Quando eu fiz a pesquisa, para saber a liquidez, eu vi que no período da tarde, a negociação na Bovespa foi superior a 45 negócios. Então tem uma boa liquidez, esse fundo imobiliário tem uma boa liquidez, foram 45 negócios registrados na Bovespa. Comentário. Como esse fundo, eu vejo ele? Eu vejo esse fundo que você pode comprar com um valor baixo, uma cota, vai receber um valor baixo também de proventos, ele tem uma boa liquidez, só que ele já esteve mais alto esse valor. A cota desse fundo chegou a 5 reais e 17, depois ele sofreu uma queda e está próximo de 4 reais e 20 centavos. Então ele teve uma alta e agora começou a queda, então não está assim só subindo. Ou ocorre que ele sobe e agora está em queda. Então, mas para quem tem pouco dinheiro, quer comprar poucas ações, começar a entrar no mercado imobiliário, assim de ações, de fundos imobiliários, começa aos pouquinhos, vai comprando ali os ativos ali que você considera melhor, vai vendo ali pesquisas de especialistas, de livros, estuda o assunto e escolhe os fundos e vai montando a sua carteira que você vai ver que você está fazendo um ótimo investimento. Então esse era o vídeo de hoje, falamos desse fundo imobiliário CTXT11. Ele estava em sexto lugar na última análise aí de fundos imobiliários, era dos melhores, era o sexto colocado. Então fica aqui esse vídeo para você fazer depois a sua pesquisa, para você ver se te interessa, se você vai pôr ele na sua carteira. Esse era o vídeo de hoje, já aproveito para pedir, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo e eu te vejo na próxima oportunidade.